oi pessoal aqui quem fala é o Heitor e é mais um vídeo aqui no canal Heitor e Vitor e hoje eu tô pedindo muito pra vocês que se inscrevessem e deixou seu like, seu like e seus inscritos ouviram? 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 vocês ouviram? hum, papai isso o vídeo vai ser muito curto se inscreva-se e deixe seu like e se inscreva-se se inscreva-se por favor por favor não se inscreva-se e tchau e não se esqueça de deixar seu like e se inscreva-se é muito curto pra você não perder nenhum vídeo ouviu? tchau 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 tchau